Todos os equipamentos de monitoramento que estavam na companhia da Polícia Militar estão instalados agora na sede da Guarda Municipal. O sistema de câmeras das praças e parques foi implantado em Poços em 2008, mas foi por pouco tempo que os militares o utilizou como instrumentos auxiliares, alegando que o sistema de monitoramento era ultrapassado. Elas vão proporcionar uma abordagem mais segura, uma vez que o guarda vai interagir com o sistema, indicando a pessoa a ser vigiada. Assim que for feito o flagrante da infração, ela é abordada com mais segurança. A partir da próxima semana, cerca de cinco câmeras voltarão a funcionar nas praças Getúlio Vargas, Pedro Sanches, além do Parque José Afonso Junqueira. Em breve, serão instaladas também aqui na Praça Dom Pedro II algumas câmeras, tudo visando o melhor atendimento à população. Nós estamos trabalhando para colocar essas câmeras novamente em funcionamento, que vão trazer certos benefícios para a gente. A maior cobertura dos pontos, diminuição da questão da presença física do guarda, eu consigo ampliar a cobertura, e também dar um suporte maior para a administração nessas polêmicas que têm acontecido em relação aos pontos. O sistema de monitoração também vai facilitar e estreitar a comunicação entre os guardas e os militares. Nos próximos dias, os representantes dos dois órgãos de segurança vão traçar estratégias de trabalho. A união dos dois órgãos vão proporcionar mais segurança e tranquilidade, tanto para a população quanto para os servidores que estiverem trabalhando. Certo é que a Polícia Militar também terá essas informações para atuar de imediato na prevenção. Então, o guarda fazendo monitoramento, se houver qualquer veículo suspeito, pessoa suspeita, qualquer fato que aconteça e haja necessidade de intervenção imediata da Polícia Militar, ela vai tomar conhecimento e já vai atuar. Todo equipamento de segurança está sendo reutilizado, por isso, a Prefeitura não disponibilizará nenhum recurso financeiro. Até o início de maio, dez equipamentos estarão em pleno funcionamento, instalados em pontos estratégicos. Essas câmeras, na verdade, vão estar aumentando os olhos da polícia e da própria população. Então, aumentando a vigilância, nós teremos mais informações e condições de atuar de maneira mais rápida e eficaz nesses casos.